Os dois mais velhos, defesa pessoal já. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Ah, é mesmo? Quem? Quem? Quem é? Bom, de volta aqui ao nosso programa, desculpe, foi um susto em todo mundo mesmo, né? Eu tava baixinho, foi aumentando, 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 aí, sei lá, a gente pensou, né, em alguma coisa seríssima acontecendo, aí você não vai nem pensar em programa em nada, você vai querer ir lá socorrer, saber o que tá acontecendo, foi por isso que a gente interrompeu. Mas, fora eu tá assim, né, a gente vai continuar o nosso programa. Nossa, foi um susto danado.